Pega mais uma braba, pega, pega Aê DJ PHG, tipo como? Pica do bagulho, tesouro do mãe Topa, topa aulada na xereca Topa aulada na xereca Topa aulada na xereca E de todas essas canelas Topa aulada na xereca Toma, 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 toma Vai ficar cheias de amar Toma, 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 toma Toma, 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 toma E fica cheia de amas Toma, 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 toma Aqui fica cheia de amas E ae DJ PHG, tipo como? Pica Do Bagulho, Tesouro do Mangue Pega mais uma braba, pega, pega Pega paulada na xereca Pega paulada na xereca E aqui innovate essas patomas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai fica cheio de amar